O IBGE estima que a cada ano 14 mil novas igrejas evangélicas sejam abertas no país. Quase 40 por dia. Em dezembro de 2019, uma pesquisa feita pelo Data Folha mostrou que os evangélicos são hoje 31% da população brasileira. Na maioria, eles pertencem a igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, e neopentecostais, como a Universal. Os frequentadores dessas congregações, em sua maioria, são também mulheres, pretos e pardos. E eles podem ultrapassar o número de católicos em 2032. Esse cálculo aí é do demógrafo e economista José Eustáquio Alves. Em 1970, 1980, os católicos ainda estavam de 90% ou mais da população se declarando católico. Mas a partir, principalmente em 1991, essa queda dos católicos se acelerou muito. Então ela passou a ser 1% por ano. Então, a cada 10 anos, os católicos perdem 10%. Em um artigo de 2017, o pesquisador calculava que isso poderia acontecer apenas em 2040. Mas, de lá para cá, o processo de conversão parece ter acelerado ainda mais. O sociólogo peruano José Luiz Pérez Guadalupe chama isso de revolução silenciosa. Durante cinco séculos, a Santa Sé reinou soberana no Brasil. Mas isso pode acabar em pouco mais de uma década. A região norte do país é a primeira até a mesma proporção, tanto de evangélicos quanto de católicos. 46% e 45% da população, respectivamente, segundo uma pesquisa do Datafolha de agosto de 2019. Aí já deu o empate técnico. Na região norte, também foi fundada a primeira igreja pentecostal do Brasil. A Assembleia de Deus chegou em Belém do Pará em 1910, trazida por missionários suecos vindos dos Estados Unidos. Uma explicação inesperada para a ascensão evangélica no norte pode ter a ver com a geografia. É que a região é gigantesca e convive com a maior floresta tropical do mundo, que é recortada pelos rios de uma enorme bacia hidrográfica. É cheia de locais de difícil acesso. E apesar do poderio midiático de algumas igrejas, às vezes a única coisa a fazer mesmo é desbravar a selva. Missionários evangélicos têm mais possibilidade de chegar até essas populações remotas. Ao contrário da igreja católica, as denominações pentecostais são bem menos verticalizadas, burocráticas e hierárquicas. E funcionando desse jeito, meio pulverizado, elas têm muito mais liberdade e flexibilidade para empreender suas missões de evangelização. Muitas vezes isso depende só de alguém tomar iniciativa. Nesse decorrer desses dias, nós fizemos viagens também a ribeirinhos, a indígenas. E nesses caminhos de garapés e gapó, enfrentamos desafios como a fauna, a flora. Nem sempre é fácil atravessar esses meios, mas quando chegamos à comunidade dos ribeirinhos e vemos a necessidade da pregação do evangelho, nosso coração arde e se alegra. E num grotão afastado, um missionário não precisa providenciar muita papelada ou dar muitas explicações para pendurar uma placa num casebre às margens de um rio e inaugurar uma nova igreja. É uma tática simples que foi usada por gente como Edir Macedo, que fez isso para expandir a Igreja Universal no Rio de Janeiro. O primeiro culto foi ministrado por ele mesmo em uma praça. Tudo começou exatamente aqui, neste pequeno coreto. Tudo era difícil ou quase impossível. A primeira igreja, de fato, foi inaugurada em 1977, no espaço onde antes era uma funerária. Depois disso, a Universal cresceu com cultos que aconteciam em depósitos ou antigos supermercados. Na maioria das igrejas evangélicas, o processo de formação dos líderes e dos pastores costuma ser bem rápido. Dura meses, talvez semanas, ao contrário dos anos e anos exigidos de um padre católico. Essa agilidade de formação aumenta, e muito, os seus contingentes missionários, o que contribui também para a propagação das denominações. E aqui, a gente precisa voltar para o texto do Paul Freston. Ele resume tudo dessa forma. Onde hoje surge uma favela, amanhã já encontraremos uma igreja evangélica. Mas não é só nos grotões e nas periferias que essa vontade missionária pode ser constatada. A Capital Ministries é uma igreja evangélica dos Estados Unidos, financiada, entre outros, pelo vice-presidente deles lá, o Mike Pence. Desde 2017, ela intensificou o trabalho de criar discípulos de Jesus Cristo na arena política pelo mundo todo. Essa igreja aí, que pertence ao vice-presidente dos Estados Unidos, ela chegou no Brasil no ano passado, com objetivos claros e muito abertos, conforme uma reportagem que foi publicada pela Agência Pública. Diz lá o texto. As aspirações da Capital Ministries no Brasil são ambiciosas. Conduzir a portas fechadas nos gabinetes reuniões bíblicas individuais com parlamentares, especialmente os não convertidos, além de reuniões coletivas semanais. E ainda garantir que cada parlamentar do Congresso Nacional receba os estudos impressos por e-mail e por mensagem no celular. Os nossos amados servidores também do reino de Deus, os políticos, eles têm uma missão. Eles precisam de uma cobertura, eles precisam de uma união. O partido separa, muitas vezes, mas a integridade na palavra de Deus, nos princípios bíblicos, nos unem. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Já a política, como deve ter dado para perceber, está em tudo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma